No Rio de Janeiro, como ocorre em todo o país, os núcleos universitários estão instalados nos polos urbanos. Quem mora no interior e quer cursar uma faculdade tem que se mudar para a capital ou uma cidade próxima. Será que um projeto de ensino à distância pode ser parte da solução? O CEDERJ nasceu de um sonho do Darcy Ribeiro. Ele sonhou em fazer a universidade aberta e à distância do Brasil. Não conseguiu fazer, mas deixou de ser semente plantada aqui no estado do Rio de Janeiro. E o governo do estado do Rio de Janeiro, junto com as seis universidades públicas, a UFRJ, o ERJA, o Unirio, o Rural, o ENF e o UF, realizaram esse sonho com cursos de graduação, extensão e o pré-vestibular social em todo o estado do Rio de Janeiro, democratizando o ensino público, gratuito e de qualidade. O processo de seleção aos cursos de graduação é feito através de um vestibular, realizado pelo consórcio CEDERJ. O estudante faz tanto o vestibular quanto a graduação em sua cidade, através do ensino e aprendizagem semipresencial. O ensino é semipresencial e é pautado em material didático, de qualidade, impresso e na web. A tutoria, que é um processo onde o aluno no polo regional, ele dispõe de duas horas por semana de um tutor presencial. Além disso, no polo regional, ele tem um laboratório de informática, que ele entra no laboratório de informática e de lá ele se conecta com as universidades, ele tem tutoria de distância. E, além disso, ele tem todo um procedimento de laboratórios e um espaço de estudo nos polos regionais. Então, é um processo semipresencial, centrado principalmente no crescimento autônomo do aluno. O aluno do CEDERJ está regularmente matriculado em uma das universidades públicas consorciadas, dependendo do curso e do polo regional a que está vinculado, e recebe um diploma equivalente ao dos alunos presenciais. E o diploma é igual ao diploma que os alunos têm nas universidades presenciais. A competência acadêmica está nas universidades, as provas são presenciais e os diplomas são iguais. Os alunos saem com o mesmo diploma da UFRJ, da Unirio, da UEMF, da UF e da UERJ. Em três anos, o número de vagas oferecidas cresceu quase 13 vezes. Hoje, são 15 mil alunos matriculados. O total de cursos quadruplicou e a quantidade de polos e postos regionais passou de 4 para 19. São eles... A metodologia de graduação desenvolvida pelo CEDERJ é considerada pelo Ministro do CEDERJ Ministério da Educação um modelo para todo o Brasil. Nós recebemos todas as semanas visitas de pessoas de universidades de todo o Brasil. Já estamos com vários convênios, ajudando, participando de outros projetos. E o próprio MEC nos reconhece como um exemplo de qualidade, um paradigma de qualidade em educação superior à distância no Brasil. Como funciona a avaliação nos cursos de ensino à distância? A avaliação nos cursos é bastante parecida com a presencial. O aluno faz prova no polo regional. É como se fosse um vestibular. A gente leva as provas dentro de envelopes, lacrados, aplica as provas, retorna. Essas provas vão para as universidades e são corrigidas de forma que o aluno faz, essencialmente, a mesma avaliação que ele faz na universidade presencial. O aluno conta com um material preparado especialmente para ele, que inclui textos impressos e digitais e um conteúdo disponibilizado na internet. Nós temos dois tipos de material veiculado. Material impresso e distribuído nos polos. E o material na web, produzido pela nossa U virtual. O material impresso, ele é elaborado pelos conteudistas das universidades, altamente capacitados para isso. e ele é produzido por uma equipe técnica que consiste de revisores, diagramadores, ilustradores, profissionais que fazem o desenho das disciplinas, enfim, uma gama de profissionais envolvidos nesse processo de produção. Ela tem duas funções. A primeira é complementar o material impresso, porque nele você encontra simulações, animações, vídeos, não só vídeos do professor, como vídeos que complementem o assunto. A outra função seria fazer a interação do aluno com esse material, junto a tutores e os próprios colegas de turma. Porque no ambiente virtual, no ambiente de ensino à distância, a turma dele se conecta pela web. É esse o momento que ele se encontra. Embora ele tenha um encontro presencial na tutoria, mas ele também se encontra via internet. Antes das aulas ficarem prontas, elas são encaminhadas para um aluno que faz uma avaliação dessas aulas do ponto de vista pedagógico, o quanto aquela aula é um bom material de aprendizado, o quanto aquela aula é um material de auto-instrução, ou seja, o quanto ele irá depender de outras fontes para complementar o material que está disponível ali para ele. Dentro do Sederge, o material didático passa por 15 etapas até ser finalizado. E uma das curiosidades é o setor de ilustração. Nós recebemos dos conteudistas as referências das imagens. Então nós temos diversas modalidades de referência. Existe a referência que ele sugere o que deve ser ilustrado e existe a referência que ele envia uma foto ou um desenho que nós vamos redesenhar. É assim que funciona. Será que o mercado de trabalho vai fazer distinção entre o aluno que frequenta regularmente a universidade e o aluno formado pelo Sederge? Eu espero que não. Nós não temos nenhum aluno formado ainda. Agora é importante mencionar que toda a competência acadêmica nossa está nas universidades. E aí E aí E aí E aí